Vereadores de São Paulo aprovaram em primeira votação um projeto de lei que impede a distribuição de comida a moradores de rua sem autorização da Prefeitura. Entidades assistenciais protestaram contra o projeto de autoria do vereador Rubinho Nunes, do MDB. Dois pães, um pedaço de bolo e chocolate quente. Esse é o café da manhã do Mauro, que vive nas ruas há dois anos, todos os dias. Sem esse café, como é que ficaria a manhã do senhor? Muito difícil. Difícil, difícil. Porque pensar se você sair de casa e não tem um cafézinho para tomar, nem que seja só um cafézinho, e pelo menos a instituição aqui, o povo doa aqui para a gente. Ele é um dos 450 assistidos pelo projeto Pão do Povo de Rua, que surgiu durante a pandemia de Covid-19 para garantir segurança alimentar as pessoas em situação de vulnerabilidade. A importância da gente continuar mantendo esse serviço é que a fome só tem aumentado. O número de pessoas nas ruas aumentaram. Então, por isso que é muito importante a gente poder levar, porque a fome tem pressa e tem muitas pessoas com fome. Movimentos como esse são essenciais numa cidade que tem quase 65 mil pessoas vivendo nas ruas, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas um projeto de lei aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores quer punir quem der um prato de comida aos moradores de Rua da Capital sem autorização. A pena para quem o fizer é de 17 mil reais. O PL é de autoria do vereador Rubinho Nunes, do MDB, e foi aprovado de forma simbólica, isto é, sem registro individual dos votos. Quem conduziu os trabalhos foi o presidente da casa, vereador Milton Leite. Sem a oposição dos presentes, o que os torna também responsáveis, a matéria passou em meio a outros 70 projetos. O texto estabelece que as ONGs que queiram distribuir alimentos devem ter CNPJ e razão social, além de voluntários cadastrados na Secretaria de Assistência Social do município. Só podem entregar comida as ações que tenham tendas, mesas, cadeiras e outros itens para refeição. Elas devem fazer a limpeza pública do local antes e depois da distribuição. Além disso, precisam estar devidamente autorizadas pela Secretaria das Subprefeituras e da Assistência Social. Segundo o texto, essas regras também valem para pessoas físicas. Ou seja, uma ação emergencial entre amigos para distribuir comida para a população de rua seria multada. O vereador Rubinho Nunes, autor do projeto, justifica o PL atacando quem distribui comida. Para ele, um desserviço à sociedade. O objetivo, argumenta, é criar diretrizes de segurança alimentar e evitar o desperdício de alimentos. O principal ponto do projeto é garantir dignidade no momento que as pessoas vão se alimentar. Em tendas, podemos higienizar as mãos, mas principalmente sendo atendidos pela assistência social com a finalidade de serem acolhidos. Ou seja, de deixarem as ruas e poderem participar da assistência social de São Paulo. Trazer dignidade para essas pessoas. Mas para quem lida com a população vulnerável, o projeto de lei não tem sentido algum. Esses argumentos, eles são usados para dificultar o que é o processo. E, de fato, dar o alimento não tira ninguém da rua. O município devia estar mais preocupado em garantir as políticas públicas que, de fato, tiram essas pessoas da rua. Mas a distribuição de alimentos, ela é uma ação emergencial humanitária. As pessoas estão com fome, então elas não podem ficar esperando sair da rua, ter se atendido por todas as políticas públicas que as tirariam da rua para se alimentar. Para o presidente do movimento estadual da população em situação de rua de São Paulo, o PL e a burocracia que ele impõe inviabilizariam metade dos movimentos que distribuem comida atualmente. Então você veja, quanto mais vai aumentar a fome, eu vou ter que escolher quem deve comer e quem deve morrer? É isso que ele quer dizer? Eu não concordo em se alimentar numa calçada porque tem pó, tem várias coisas que não dá dignidade. Mas entre dignidade e vida, eu prefiro a vida que a pessoa bem alimentada. O Ricardo, que hoje trabalha no projeto Pão do Povo da Rua, já foi morador de rua. Para ele, uma proposta como essa só tem uma explicação. Talvez as pessoas que pensaram nessa lei não passaram fome na vida para poder ter uma ideia desta, né? Para entrar em vigor, o PL ainda precisa passar por uma segunda votação e ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Quais são os espaços que o município ou o Estado ofertam para essas pessoas que querem contribuir para terminar com a miséria no país? A oferta é largar uma multa de 17 mil reais? É inadmissível. Isso é uma afronta a todos os brasileiros.